Não se trata apenas de colocar uma roupa, fazer uma maquiagem ou pintar o cabelo, mas realmente viver personagem, sentir-se e comportar-se como ele. O cosplay é uma abreviação de Cosplay. É a maneira como ele permite que os fãs se conectem com os personagens e as histórias que amam de uma forma mágica. Durante o World Science Fiction Convection, que Myrtle Rebecca Nolan, uma grande fã de ficção científica, realizou o primeiro cosplay que se tem em registro no mundo. O cosplay foi baseado em uma revista PULC, revistas populares de 1920 a 1940. Essa atividade se espalhou quando uma determinada convenção promoveu a entrada gratuita de pessoas fantasiadas de futebol. Contudo, na década de 90, com a popularização dos mangás e animes no Japão, foi quando o cosplay atingiu a forma que vemos hoje. Foi onde se tornou uma febre e se expandiu para o resto do mundo, inclusive no Brasil. O Bairro da Liberdade, em São Paulo, se tornou um epicentro dessa cultura, onde tomam lugar lojas, custodantes temáticos e, principalmente, é um local de encontro para muitos cosplayers. O cosplay é o ato de se vestir do personagem que você gosta e meio que ter uma experiência sendo personagem. Às vezes, até mesmo vivenciar coisas, pensamentos de como seria estar mesmo na pele dele. Cara, desde sempre, eu sempre gostei muito de assistir filmes de heróis, anime e por aí vai. Então, assim, eu sempre gostei muito dos personagens. Por consequência, eu sempre tive muito gosto de querer viver. Acho que eu sempre me vi um pouco, assim, nos personagens que eu assistia, tanto da cultura japonesa, quanto de séries, quanto de jogos, assim. Ou mesmo quando eu gostava. E aí eu falei, ah, o que acontece se eu me vestir assim? Como que eu vou me sentir? E aí eu testei e eu gostei demais, assim, quando eu saí. E, tipo, foi muito legal. Então, na verdade, eu comecei a fazer cosplay com os meus amigos, né? Mas outra parte dos meus amigos estranharam. Mas, como boa parte deles também gostam das mesmas coisas que eu, então acabou não sendo tão estranho para eles. Embora, acho que acabou sendo diferente, né? Mas, em compensação, meus pais estranharam bastante, né? Justamente pela questão da caracterização, da maquiagem. Mas, super tranquilo, assim. Eles estranharam, mas eles super aceitaram. Então, tipo, eu acho bem legal ficar conversando sobre isso, principalmente com eles. Tem muitos fatores para se identificar com o personagem. Vai desde a motivação dele, da história de vida dele, desde, como eu disse, o que ele carrega, o que ele representa. Então, cada um tem o seu, na linha específica, a identificação com ele. Às vezes também nem é nem por conta da personalidade. Talvez, às vezes, até mesmo por conta da estética do personagem, é interessante. Eu falo, nossa, eu acho que eu vou testar, eu vou fazer. E eu acho que tudo é a base de um teste, assim, para ver se eu gosto mesmo. Primeiro cosplay foi quando eu tinha sete anos de idade, no meu aniversário, que foi da Montserrat e da Draculaura. E, assim, tipo, foi uma sensação muito legal, porque era uma personagem que eu gostava muito, eu assistia com as minhas amigas. Mas o primeiro, assim, que eu terminei completo, que eu posso falar, realmente, esse era o meu cosplay terminado, foi o Homem-Aranha. Os que eu já fiz, os cosplays que eu já fiz, são o Deku de Boku no Hero, ou Midoriya, né, também conhecido. Eu já fiz do gatinho de Stray, também, que é um jogo, eu fui para a BGS com ele. Gojo Satoru, que é o que eu estou hoje. Eu acho que, no momento, o meu preferido é esse aqui, que eu estou vestindo, de Enoshima Junko. Mas eu acho que eu gostaria muito mais de fazer outros cosplays e de definir qual que é o meu favorito. É um cosplay que, ultimamente, está muito em alta, né, porque o anime está lançando e a galera está muito hypada com ele. E, além do que é o meu cosplay, assim, de todos que eu tenho, é o que eu mais acho bonito, é o mais completo para mim. A minha sensação de ir num evento vestido de cosplay é meio que mágico, assim, você sente, você meio que se sente, tipo, outra pessoa, como se você tivesse mais ânimo. É como se você não se sentisse exatamente você, mas, ao mesmo tempo, é. Cara, é sensacional. A sensação é muito amigável. É uma sensação calorosa, né, vamos dizer assim. Porque todo mundo ali no ambiente ou gosta, ou está fazendo cosplay, ou tem interesse, ou está conhecendo, e é um mundo de novidades. Então, a sensação, para mim, ela é maravilhosa. Principalmente na questão da conexão. Quando eu estou no ambiente cotidiano de cosplay, eu acabo ficando meio estranho. Isso já aconteceu já algumas vezes, tipo, pô, eu acho meio estranho até eu chegar, mas quando eu chego, assim, eu me sinto mais leve. Mas tem pessoas, assim, e, tipo, já teve gente que me parou no meio do metrô também para tirar foto. É, tipo, uma mãe, não era nem a pessoa que gostava, era uma mãe que foi tirar foto e falar, nossa, minha filha adora essas coisas. E tem gente que te olha de cima a baixo, tipo, o que essa louca está fazendo? Agora, num ambiente de cosplay, eu acho maravilhoso. Porque, como eu disse, é aquela sensação de harmonia, sabe? É como se você tivesse encontrado a sua galera. Então, é perfeito, não tem outra maneira de se expressar com isso. O que é mais mágico para mim, eu acho que é o fato de você se maquiar, de você se vestir, de você vestir uma peruca, de você vestir a roupa toda. Eu acho que é... A conexão do cosplay, a conexão que o cosplay proporciona é sensacional. Por exemplo, o meu cosplay que eu mais sinto isso com todos é o Homem-Aranha. Porque, independente da idade, do gênero, independente de tudo, é um personagem que a galera reconhece, é um personagem que a galera gosta, independente da idade, né? Porque é um personagem já antigo pra caramba, a galera gosta muito, ele é muito amigável com todos, dentro e fora da tela. Então, é a conexão, cara. A conexão é perfeita, né? É o que eu mais gosto no meio do cosplay. A melhor sensação mesmo, acho que foi... A melhor experiência que eu tive, foi as pessoas quererem tirar foto comigo ou de mim. E eu acho isso muito legal. A pessoa te olha e já fala, meu, é o Homem-Aranha, já começa a fazer o movimento e tal, de boa. Então, é muito legal, é muito divertido. Então, pra mim, essa foi a melhor situação. A situação em si foi na pré-estreia do Homem-Aranha, no último filme, é live action do Homem-Aranha. Eu cheguei no ambiente, cara, já tinha outros três Homens-Aranhas, a gente olhou um pro outro, já fez a pose clássica, né? Do meme. Então, e a partir dali, tem alguns que eu falo até hoje, pra você ter uma ideia da conexão direta, entendeu? E outras pessoas também, depois que eu entrei na sessão e saí, outras pessoas também viram que tava sem cosplay e acharam incrível tirar foto. Então, essa, pra mim, é a melhor sensação. O meu conselho é, se você quer fazer cosplay, só faz, tipo, com o que você tem. Se você não tiver dinheiro, você dá um jeito, você não precisa de dinheiro. Seja uma maquiagem, seja alguma coisinha, você faz, tipo, pega vídeos no YouTube, pega vídeos de quem faz. Cosplay, ele vai muito além de, tem que tá com a armadura perfeita, tem que tá com tudo acertado, não. Vai em eventos, vê os cosplays, segue gente de cosplay, que vai dar tudo certo e você vai se sentir muito bem. Pra mim, essa é a dica. Começa do seu jeito, no ritmo que você quiser. Sempre tem aquelas coisas de desentendimentos em eventos e essas coisas. No cosplay, tem muitas pregadas de, tipo, ah, só porque ela tá vestindo, tipo, acho que também é, geralmente, uma comunidade também mais machista. Infelizmente, é algo comum, mas dependendo do cosplay que você tá. Mas, no, no, assim, digo assim, comum que é bem frequente ouvir alguma história, mas quando você tá ali com a galera do cosplay, tudo muito unido, então, tá sempre tentando dar, né? O assédio no mundo do cosplay, ele é bem sério, é bem constante e frequente acontecer. Porque, assim como existem muitos personagens, tem personagens que são sexualizados, ou são personagens muito abertos a qualquer coisa, né, do seu mundo. Já, a pessoa que tá com o cosplay acaba sofrendo um pouco com isso, porque tem gente que não consegue entender que é uma pessoa comum debaixo da roupa. Ela só está se vestindo igual, ela não é o personagem. Então, acaba que existem pessoas que agem como as pessoas agem com esse personagem no anime, aí a toca, aí chega perto demais, sabe? Fica olhando de um jeitinho estranho. E isso também aconteceu comigo, com o Minha Aranha em específico, né, como é uma roupa colada, a galera tem uma certa curiosidade com relação às partes, né, vamos dizer assim. Então, a galera acaba olhando muito, já houve toques também, né, então é meio, é um pouco complicada essa situação, mas essa é uma situação que eu passei no cosplay. Cosplay, por mais que seja uma cultura em crescimento, ainda é algo inusitado em relação ao resto da sociedade. Os maus olhares, assédios verbais e até os mesmos físicos são um problema que os cosplayers podem vir a enfrentar. Aqueles que só vêm superficialmente, sem tentar compreender, olham feio, julgam como falta do que fazer, coisa de criança. E até mesmo piadas como se jogar uma carteira de trabalho, todos correm. Mas não entendem que o cosplay tem um papel fundamental na vida de mim. Além disso, o assédio sexual também é uma situação que ocorre no meio, principalmente contra cosplayers femininas. O cosplay foi distorcido em muitas mídias como objeto de fetiche, usado para capitalizar em cima dessa cultura pornográfica que se estabelece na internet. TikTok e Instagram são cheios de vídeos apelativos, com puro propósito de chamar atenção para conteúdos privados, e que criam essa base consumidora e preconceituosa que objetifica as cosplayers. Mas isso é só um lado, uma deturpação. O cosplay não é sobre isso, é uma expressão, é um estilo de vida deles. E de nenhuma maneira a forma como se vestem ou agem podem ser vistos como convite para preconceito e assédio. É uma cultura, é uma identidade. Não é apenas colocar uma roupa de personagem, cosplay é uma forma de expressão. O que é isso, o que é isso, o que é isso?